Música Isso aí, boa noite galera, boa noite, dá uma boa noite aí pra quem tá do teu lado Seja bem vindo, se você não conhece quem tá aí, pergunte o nome Hoje a gente vai continuar o tema Fidelis, semana passada a gente ouviu e falou um pouco Sobre dois personagens bíblicos que era Abel E Abel lembra a gente de oferta, de alguém que ofereceu algo pra Deus Porque ele via Deus de uma forma diferente E a gente também conversou sobre Enoque, que é um cara, um camarada Que decidiu viver o que Deus tinha pra ele E cara, ele viveu coisas extraordinárias aos olhos da fé Mas é óbvio, aos olhos naturais ele não foi aprovado, foi reprovado A forma de Enoque viver não é uma forma como talvez o teu pai queira que você viva Mas foi uma forma aprovada por Deus, de tal forma que Deus se agradou dele e quis tê-lo perto dele E hoje a gente vai continuar então na segunda etapa do tema Fidelis, falando sobre mais dois personagens Que é sobre dois caras famosos da Bíblia, que já deram filme, que é Noé e Abraão Cara, você tá aí, abre tua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 7 Hebreus, capítulo 11, versículo 7 Dá uma colada na Bíblia aí de quem tá do teu lado Olha o que tá escrito lá Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam Movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família Presta atenção, pela fé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam O que que não se via? Chuva, não se via enchente, não se via aquele lugar enchendo Ele foi movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça de Deus, que é segundo a fé Noé, noé pra nós é o exemplo de alguém que faz aquilo que Deus espera que nós façamos Sabe, existe um dilema e na verdade existe uma briga entre duas formas de pensar Que é aquelas pessoas que acham que só basta ser e outras que acham que tem que fazer E aí fica de um lado pessoas falando que nós temos que ser isso, ser aquilo E ter um caráter assim ou assado E do outro lado, esses que estão falando faça, faça, faça evangelismo Faça igreja, faça discípulos e assim por diante E na verdade, se nós formos olhar para a Bíblia Não existe intriga entre essas duas partes A Bíblia fala tanto em ser, quanto em fazer Nós temos que ser e fazer E se nós caminhamos pela fé, a nossa caminhada pela fé necessariamente vai implicar em que nós sejamos algo para Deus E da mesma forma que nós façamos algo para Deus Então diz aí para a pessoa que está ao teu lado Para ela ser aquilo que Deus quer que ela seja E fala para ela também fazer aquilo que Deus quer que ela faça E na caminhada com Cristo, então, existem diversas coisas, cara, que nós temos que fazer Por exemplo, nós temos que fazer discípulos Na verdade, é um mandamento Nós temos que fazer igreja A palavra fala sobre fazer igreja, sobre implantar igreja, sobre ir por todo mundo Fazer discípulos de todas as nações, implantar igreja A palavra também fala para nós cuidarmos dos pobres E isso está ligado a fazer A palavra de Deus fala para perdoar E perdoar é fazer Então a palavra está recheada de vezes em que ela nos orienta, em que ela nos manda Em que Deus pede obediência para que nós façamos algo Mas também, ela está diretamente relacionada com o ser Não é para nós, é o exemplo de alguém que era e alguém que fazia A palavra fala que Deus olhou para a terra e não viu ninguém justo Viu Noé E porque viu Noé justo, ele falou para Noé fazer Então na verdade, o fazer é resultado daquilo que nós somos Se nós somos alguma coisa em Deus, necessariamente ele vai nos incumbir de missões acerca do fazer Então se nós estamos crescendo na nossa vida com Deus Se nós estamos progredindo na nossa jornada de se parecer com Cristo Cara, Deus vai te mandar fazer algo Deus tem te mandado fazer algo hoje Lá no seu GP Deus tem te mandado fazer algo hoje Talvez lá na sua implantação Deus tem te mandado fazer algo hoje Aqui na onda Sabe, quando Deus nos manda fazer algo É porque na verdade isso resulta de quem nós somos Se você for uma pessoa que está buscando ser igual a Jesus Tenha certeza Deus vai te mandar fazer diversas coisas E Ele vai te revelar coisas que aparentemente parecem ser loucura Para as pessoas que estão à nossa volta Mas que Ele vem e nos fala para fazer e ponto final Então fazer é resultado de ser, cara Se você tem sido alguém em Deus Se você tem sido algo em Deus Tenha certeza Ele vai te mandar fazer algo Ele vai te incumbir de uma missão Você vai ser comissionado a fazer algo Fazer é resultado de ser Por que é tão desafiador fazer algumas coisas? Deixa eu fazer uma pergunta para você, cara Você acha que Noé é inteligente? Você acha que é inteligente saber que vai chover Vai inundar a terra, a enchente, a maré vai subir E de repente você sabe disso e constrói uma arca Quem acha isso inteligente? Levanta a mão aí Você acha isso inteligente? Fazer uma arca se você sabe que vai encher? Por exemplo, imagina o seguinte Sai uma reportagem dizendo que vai chover muito em Joinville Como não é muito normal E que vai encher tudo Inclusive já te voca Pela primeira vez na televisão E aí cessa a reportagem que vai encher tudo Que vai alagar tudo Você acha inteligente construir um barco? Sim, todos nós achamos isso inteligente E se você não acha inteligente, você é burro Porque, cara, é inteligente demais Você vai salvar a tua vida Agora o problema qual que era? O problema é que não tinha noticiário O problema é que o noticiário Quem viu só foi Noé Ninguém mais viu O único cara que sabia que ia chover Que a terra ia inundar Que pessoas iam morrer afogadas Era esse tal cara chamado Noé Então o Noé, de fato, foi muito inteligente Mas ele foi muito inteligente a partir daquilo que ele viu E que poucos viram Então, cara O que eu quero dizer pra você É que provavelmente Deus tem feito você ver coisas muito loucas Por exemplo Deus tem feito você ver igreja onde não tem igreja Um implantador Você tem visto, talvez, amigos convertidos Aonde não tem nem possibilidade de conversão Portanto, cara Talvez o noticiário de Deus chegou antes de você Como chegou em Noé Então o grande desafio de fazer algo pra Deus É que normalmente aquilo que Deus pede pra nós fazermos Poucas pessoas viram Aquilo que você viu Então quando Deus pede pra você fazer discípulos, cara Talvez os teus amigos falam Meu, que bicho burro Por que ele tá fazendo isso? Porque você viu Aquilo que poucos viram, cara Então o resultado De Noé Da vida santa de Noé É que Deus olhou pra ele com agrado E mandou ele fazer algo O que que Deus mandou Noé fazer? Uma arca Uma arca Pra salvar a humanidade E eu acho muito louco esse texto de Noé Enfim, da arca e tudo mais É porque na verdade A arca é a ilustração da igreja Diz aí pra pessoa que tá do teu lado A igreja é uma grande arca Por que a igreja é uma grande arca? Porque a igreja É o lugar onde se prega a salvação A igreja é uma arca Onde as pessoas entram dentro dela Se tratando de igreja Sem paredes Entram dentro dela Pra serem salvas E Deus mandou então Noé Fazer uma arca Que não é muito diferente de nós Hoje Deus Nos manda fazer igreja Que é uma arca Deus tá te mandando fazer uma arca Pra salvar Joinville Curitiba Jaraguá E até os confins da terra Portanto Entre dentro dessa missão Entre dentro dessa Esse chamado de Deus De construir uma arca E não tenha vergonha Não tenha vergonha Porque como Noé Viu algo que poucos tinham visto Você também talvez hoje E esteja vendo algo que poucos veem Mas você vê Isso que importa O que você acharia de Noé Se Noé soubesse Como sabia Que a terra toda ia encher E não construísse uma arca O que você acharia dele? Tolo, não é verdade? É tolice Saber, por exemplo Que se você for pro trabalho Você vai ser atropelado E você vai pro trabalho Não é tolice É tolice E cara Você tem visto aquilo que Noé viu Sabe? A história de Noé É uma história muito bonita Uma história muito louca, né? Pensar que Pô Deus olhou pra Noé Escolheu ele E ele foi lá Teve coragem De construir uma arca Mas a grande realidade é Cara Que Deus tá nos chamando Pra ser Noé hoje No século XXI Quando a gente tá falando Sobre a história de Noé A gente não tá falando Pra que você Olhe pra Noé E fale Pô, que legal Que ele fez isso, não é? Que cara bacana Que cara Enfim, ponta firme Comprometido Quando a gente tá falando Sobre a história de Noé A gente tá falando Pra você ser igual a Noé Sabe? Pra hoje Você fazer aquilo Que Deus tá te mandando fazer E tenha certeza Talvez aquilo Que Deus tá mandando Você fazer hoje Não é coerente Não é lógico Talvez não faça sentido Pra as pessoas Como não fazia sentido No lugar onde Noé estava Construir uma arca Eu não sei se você sabe Mas aonde Noé Construiu a arca Era deserto Não chovia E não tinha rio perto E Deus chega pra Noé E faz uma arca E Noé teve coragem Pra fazer essa arca E essa arca Foi a arca Foi a arca Da salvação dele Cara, como A gente tava falando Anteriormente Deus tem te mandado Fazer uma arca E essa arca Se chama igreja Essa arca Talvez seja o teu GP Cara Tenha atitude Pra construir essa arca Mesmo que não faça sentido Mesmo que teu pai Olhe pra você E fala Filho Vai se preocupar Com tua vida Vai estudar Não dá atenção Pra isso Sabe Não fazia sentido Nenhum Pra as pessoas Que estavam olhando Noé Construir aquela arca Mas pra Noé Fazia Porque ele tinha visto Quantos aqui Têm visto Sei lá Cidades Com várias igrejas Implantadas Você tem visto isso? Quantos aqui Têm visto seus amigos Se converterem na faculdade Você tem visto isso? Quantos aqui Têm visto Jesus voltar E a igreja Ser rebatada? A gente precisa ver Essas paradas Porque quando a gente Vê essas coisas Nós somos movidos Por uma grande missão De fazer Então cara Na verdade Não existe batalha Entre ser e fazer Quando você é Você faz Quando você é Algo em Deus Deus te manda Fazer algo E com certeza Deus está te mandando Fazer algo Hoje mesmo Sabe Talvez Deus Esteja te mandando Fazer discípulos Talvez Deus Esteja te mandando Fazer GP Talvez Deus Esteja te mandando Fazer coisas Que não parecem Ter sentido Para as pessoas De fora Para as pessoas Que não viram O que você viu Mas lembre Basta que você veja O que Deus Está pedindo Para você fazer Baixe tua cabeça Feche teus olhos Quero te convidar A repetir Esta oração No teu lugar Fala assim Para Jesus Senhor Eu quero ser Como tu Mas não apenas Ser Oh pai Quero fazer Aquilo que o senhor Também fez Me livra Senhor Dessa Falsa santidade Que ilude as pessoas Pensando que Serem morais Serem corretas Fazem delas Pessoas melhores Que nós entendamos A integralidade De ser e fazer Eu quero ser igual a ti Jesus E quero fazer o que o senhor fez No nome de Jesus Amém Jesus cara Ele era Aliás Essa é uma das definições Que eu mais curto de Deus Eu sou Quem tu és Eu sou Ponto Eu sou santo Eu sou digno Eu sou perfeito Eu sou incomparável Eu sou Mas ele também fazia Sabe E nos nossos dias Muita gente tem vivido Achado cara Que basta fazer E outros achado E pensado Que tem que ser Mas na verdade Você tem que ser e fazer Igual a Jesus Como Noé Noé era E fazia Olha uma pessoa Que está do teu lado E fala Cara você tem que ser E fazer igual a Jesus Você tem que ter um caráter Igual a de Jesus Mas também fazer O que ele fazia O que Jesus fazia Tanta coisa Não é verdade Ele fazia tanta coisa E são essas coisas Que eu e você Devemos fazer também Agora a gente vai conversar Sobre outro personagem bíblico E aprender um pouco Com ele Abre a Bíblia Abre a Bíblia lá em Hebreus Capítulo 11 Versículo 8 Hebreus 11 8 Abre lá pra gente Dar uma olhada Na história desse homem Que na verdade É tido na Bíblia Como o herói da fé E o pai da fé Que é o nosso camarada Abraão Hebreus Capítulo 11 Versículo 8 Nós vamos ler Até o versículo 12 Beleza Então acompanha A leitura aí Pela fé Abraão Quando chamado Obedeceu E dirigiu-se A um lugar Que mais tarde Receberia como herança Embora não soubesse Para onde estava indo Repete comigo Embora Não soubesse Para onde estava indo Pela fé Peregrinou Na terra prometida Como se estivesse Em terra estranha Viveu em tendas Bem como Isaac e Jacó Com herdeiros Da mesma promessa Pois ele esperava A cidade que tem Alicerce Cujo arquiteto E edificador É Deus Pela fé Abraão E também a própria Sara Apesar de estéreo E avançada em idade Recebeu poder Para gerar um filho Porque considerou Fiel Aquele que lhe havia Feito a promessa Abraão Considerou Fiel Aquele Que lhe havia Feito A promessa Assim Daquele homem Já sem vitalidade Originaram-se Descendentes Tão numerosos Como as estrelas Do céu E tão incontáveis Como a areia Da praia Do mar Quem é Abraão? O que Abraão Nos ensina? Se Noé Nos ensina A fazer coisas Pela fé Abraão Nos ensina A obedecer Pela fé A fé Sem obras É morta E como nós vimos Desde semana passada Nós precisamos ter obras Que manifestam A nossa fé E as obras Que manifestaram A fé de Abraão Foi a obediência Abraão Obedeceu Pela fé E eu e você Temos que obedecer A Deus Também pela fé Ou seja Pegando novamente A definição de fé Firme certeza Das coisas que não se vê Nem se pode tocar Eu e você Temos que obedecer Pelo firme fundamento Das coisas que nós não vemos E não podemos tocar Mas temos que obedecer Olha para a pessoa Que está ao teu lado Aí Diga para ela Cara você precisa Obedecer a Deus Quem Nós devemos Obedecer Deus Amém A gente tem que Obedecer a Deus O que Nós precisamos Saber É que Deus É a autoridade Máxima Nós temos que obedecer A Deus Mas é bem importante Que nós saibamos Cara Que obediência a Deus De maneira prática E vivencial Na verdade É a obediência As autoridades delegadas Por Deus Então nós Obedecemos a Deus Nesse mundo real Obedecendo Quem Deus Colocou Como autoridade Sobre a minha vida Seja ele Pai Mãe Filho Marido Esposa Patrão Seja quem for Nós obedecemos A Deus Obedecendo Quem ele colocou Como autoridade Sobre as nossas vidas Abraão É exemplo De obediência Sabe por quê? Pense o seguinte Cara Você acha que faz sentido Você ter 100 anos De idade Tomando Viagra A tua esposa Não pode Ter filhos Você acha que faz sentido Você crer Que você vai ter filhos? Ou outra coisa Imagine você Lá na tua casa Tomando café da manhã Deus chega pra você E fala Ei Cara Vai pra uma terra Que eu vou te dar Que eu te mostrarei Pra onde? Não sei Vai Imagina você Contando pra tua mãe Contando pra tua esposa Ô amor Junta as malas aí Deus mandou a gente Ir pra uma terra Mas aonde? Araquari? Não Acho que é mais longe Mas aonde que é? Não sei Deus falou pra ir Ele falou que ia mostrar No caminho Partiu? Você tá vendo A loucura de Abraão Abraão viu Bondade em Deus Suficiente Pra cumprir Aquilo que ele havia prometido Como eu ressaltei ali Quando a gente tava lendo Abraão obedeceu Sabe por quê? Porque ele considerou Fiel Aquele que prometeu Quem é que acha Que Deus é fiel Aliás A gente cola Um monte de adesivo No carro Eu não Eu sou feio pra caramba Aliás Mas enfim Você vai andando na rua Você vê lá Deus é fiel E tal A fidelidade de Deus É algo muito falado É algo muito pregado E algo muito Divulgado Mas quando toca em nós Aí a parada fica mais sinistra Não é verdade? Abraão Considerou fiel Aquele que prometeu Qual era a promessa? Promessa Abraão É que eu vou te dar uma terra Qual? Não preciso saber Que você vai ter filhos Como? É Né? Tendo relação com a tua esposa Mas tirando esse detalhe Eu vou fazer a tua esposa fértil E vou fazer o teu negócio subir aí Como nunca E você vai ter filhos Você crê nisso Abraão? Sabe qual era a resposta de Abraão? Deus Eu não vejo filhos Deus Eu não vejo terra Mas eu vejo um Deus fiel Para cumprir aquilo que ele prometeu Você está vendo? A obediência Quase que sempre Não faz sentido Lembra da tua mãe Quando você chegava lá Uns 14 anos de idade E ela chegava para você Filho Leva o guarda-chuva Porque vai chover Você lembra disso? Aí você olhava para o céu Estava sol Choveu onde, véia? E aí você era teimoso Pegava o guarda-chuva E ia, deixava lá na porta de casa Porque achava que não ia chover E o que acontecia? Chovia Chovia Ou outro caso Lembra quando tua mãe Chegava para você e falava Filho, vai fazer frio hoje Leva casaco E você ia com o maior calor E tal E falava Não mãe Nem vai se friar não E você chegava à noite Parecia que Enfim Estava à ponta de cair neve Com frio Batando o queixo E lembrando da tua mãe, né? Ela tinha razão, velho Por quê? Porque a obediência Nem sempre faz sentido, cara Nem sempre você vê Chuva Nem sempre você vê frio Mas a tua mãe Que já viveu Uns quarenta e poucos Cinquenta e poucos anos Pela experiência dela Ela sentia o cheiro de chuva A minha mãe, ela sentia o cheiro de chuva Tua mãe sente, sabe? Ela fala Vai chover Que cheiro que tem essa chuva, né? Cheiro de chuva Mas pela experiência dela Ela sabia que ia chover E as vezes que eu não obedeci Eu me ferrei E nas vezes que eu obedeci Me dei bem A obediência Nem sempre faz sentido Olha pra pessoa que está do teu lado e fala Obedecer Nem sempre faz sentido E por isso que é o desafio Obedecer Esse é o maior desafio da obediência Porque quando nós obedecemos Em outras palavras O que a gente está falando? Eu não sei de tudo E quem gosta de falar que não sabe de tudo? Você gosta? Você gosta de reconhecer Que você Não sabe de todas as coisas Que você é limitado? Ninguém gosta de falar isso, cara Por exemplo Vai conversar sobre Copa do Mundo Todo mundo sabe de tudo Pouca gente tem a atitude de falar Ei, não entendo nada de futebol, velho Pra mim, Oscar Fred Que está jogando no mesmo lugar Sei lá Que dois fazem no jogo Porque parece que a gente tem um anseio Que na verdade está Iniciado No nosso pecado capital Que é o orgulho Um anseio de querer ser reconhecido Um anseio de as pessoas Olharem pra gente e falarem Velho, tu é o cara Tu é a mina E quando nós obedecemos Em outras palavras O que a gente está falando? Eu não sou o cara Eu não sou a mina Quando Abraão obedeceu a Deus O que ele estava falando pra Deus? Deus, tu sabe mais do que eu É isso Vou confiar em ti Quando você obedece a tua esposa O que você está falando? É As mulheres entendem mais de alguns assuntos E como isso é difícil pro homem, não é verdade? Assim como pra mulher também, né? De vez em quando obedecer o marido Porque obediência necessariamente é reconhecimento de limitação Reconhecimento que nós não sabemos de todas as coisas E outra coisa Obediência é sair do controle Quando nós obedecemos Nós saímos do controle E permitimos que aquele que está nos dando uma ordem Aquele que está nos ordenando Assuma o controle Então o resultado que eu vou obter Agora não é mais parte minha Agora é parte de Deus Quando nós obedecemos Nós saímos do controle E isso ofende o nosso orgulho Sabe por que é tão difícil você obedecer teu discipulador? Porque você é um orgulhoso Sabe por que é tão difícil obedecer o teu pastor O teu pai, o teu patrão? Porque você é orgulhoso É simplesmente por isso Porque obediência toca na raiz do nosso orgulho Agora obediência Tem uma coisa interessante Sabe qual que é? Obediência Não é ver coisas Obediência É colocar fé Na pessoa em que está mandando a gente Por exemplo Quando a tua mãe pede Para você usar casaco Você não está vendo frio Mas você está colocando Confiança na tua mãe Obediência Não tem a ver com enxergar Não tem a ver com ver Por exemplo Quando Noé fez É verdade que ele obedeceu a Deus Mas ele viu Mas o tipo de obediência de Abraão Não foi a de Noé O tipo de obediência de Abraão Foi sem ver nada Ei, diz aí velho Você está disposto a obedecer a Deus Sem ver nada Por exemplo A palavra chega para Deus chega para você e fala Ei, não namora aquele cara Você está com 28 anos Encalhada 5 anos orando e jejuando Você está disposto a obedecer a Deus Sem ver marido nenhum Você está disposto A chegar para Deus e falar Deus Ok, vou te obedecer Porque eu sei que tu é fiel Para fazer aquilo que prometeu Talvez o problema é que Deus tem o prometido De você ficar solteiro para o resto da vida Mas enfim Tirando esse detalhe Você confia Suficientemente em Deus Para nós obedecermos Necessariamente A gente vai precisar colocar fé Na pessoa Você está vendo como é diferente agora? Antes A gente estava falando sobre fé Na situação Fé na circunstância Fé naquilo que a gente estava vendo Agora a gente está falando sobre colocar fé na pessoa de Deus Você confia em Deus, cara? Realmente você confia em Deus Com todas as tuas forças Você confia em Deus Abraão não estava vendo terra Abraão não estava vendo filho Mas Abraão estava vendo um Deus digno de confiança Cara, talvez você não esteja vendo O amigo teu se converter Talvez você não esteja vendo O trabalho Talvez você não esteja vendo O salário Mas você tem que colocar a tua confiança Naquele que prometeu Não na circunstância E é isso que a gente aprende Acerca da fé de Abraão A fé de Abraão Era baseado na pessoa de Deus E não naquilo que ele via Para a gente ver um outro exemplo Abre lá em 2 Timóteo 1, versículo 12 Abre tua Bíblia lá em 2 Timóteo 1, versículo 12 2 Timóteo 1, versículo 12 Preste atenção Por essa causa Também sofro Mas não me envergonho Porque sem quem tenho crido Estou bem certo De que ele é poderoso Para guardar o meu depósito Até aquele dia Não me envergonho Porque sei em quem tenho crido Cara, você sabe em quem tem crido? Você sabe quem é Deus? Você conhece a Deus? Aquilo que Paulo fala aqui Para Timóteo Cara, é uma lição incrível Mas é uma lição que ele aprendeu com Abraão Eu sei em quem tenho crido Paulo, como Abraão Não via muita coisa Paulo, como Abraão Não via multidões Ouvindo a mensagem do Evangelho Paulo, como Abraão Não via solução Para a prisão dele Mas sabe o que Paulo fala? Eu sei em quem tenho crido E sei que ele é fiel Para guardar o meu depósito Eu sei que ele é fiel Para cumprir aquilo que ele prometeu Eu sei em quem tenho crido Você sabe em quem você tem crido, cara? Você tem conhecido a Deus? Eu quero te convidar, cara Abaixa tua cabeça Fecha teus olhos Se você tem conhecido a Deus De verdade, cara Você sabe quem é Deus De verdade Quero te desafiar A falar essas palavras Que Paulo falou Sabe? E essas palavras É uma declaração de confiança em Deus Se você Crer realmente em Deus E tem depositado a tua confiança em Jesus Repete essas palavras Não me vergonho Porque sei em quem tenho crido Estou bem certo De que ele é poderoso Para guardar o meu depósito Até aquele dia Eu sei em quem tenho crido Amém Paulo sabia em quem tinha crido E por isso que ele obedecia Facinho Deus Sabe? Talvez a tua Serviz dura Talvez a tua dificuldade De obedecer a Deus Sabe qual que é? Que você não conhece a Deus Como Paulo conhecia Você não conhece a Deus Como Abraão conhecia Talvez você é tão duro Para obedecer o teu apacentador Sabe por quê? Porque talvez você não Sabe em quem tem crido Talvez você é tão duro Para obedecer a palavra Sabe por quê? Porque você não sabe Em quem tem crido E sabe, cara A obediência Como a de Abraão É uma obediência cega É uma obediência Diretamente E somente Relacionada com a pessoa de Deus E não com a circunstância E pessoas como Abraão, cara São pessoas Que são colocadas Na galeria da fé Pessoas que depositam Sua confiança Na pessoa De Deus Qual é o resultado Da obediência de Abraão? Abraão teve filhos E Abraão teve uma terra Por quê? Porque ele obedeceu a Deus Sabe, cara Talvez hoje Deus esteja te pedindo Obediência em algumas áreas E você não tem obedecido Tem sido teimoso Porque você tem desconfiado de Deus Eu tenho que dizer uma coisa Para você Que é bíblica, cara A obediência a Deus Vai fazer com que você Usufrua o melhor dessa vida Quem que é que curte o melhor da vida, cara? Quem que é aproveitar o máximo da vida? Você que é aproveitar o máximo da tua vida Tenha certeza Você vai ter que obedecer a Deus E para você achar que não sou eu Que estou falando isso Lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19 O profeta Isaías diz o seguinte Se vocês estiverem dispostos A obedecer Comerão os melhores frutos Dessa terra Mas se resistirem E se rebelarem Serão devorados pela espada Pois o Senhor É quem fala Palavras do próprio Deus, cara Se você obedecer Você vai comer o melhor fruto Dessa terra Qual é a melhor fruta dessa terra? A gente não está falando sobre fruta Está falando sobre Aproveitar o melhor Que essa vida tem para oferecer Você quer aproveitar o melhor Que essa vida tem para oferecer, cara? Você vai precisar obedecer a Deus Como Abraão Sabe? E o oposto da obediência Sabe o que é? Rebelião Se você tem desobedecido a Deus Não somente Você vai deixar de usufruir As coisas que Deus pode te oferecer Mas também E pior do que isso, cara Você está em rebeldia E Deus reprova o rebelde A palavra fala que o pecado da rebelião É como o pecado da feitiçaria Se você tem desobedecido a Deus Você tem sido feiticeiro E sabe por que essa comparação? Só um parênteses aqui Por que a rebelião é igual ao pecado da feitiçaria? Porque a rebelião é uma tentativa de manipulação A desobediência a Deus É uma tentativa de manipulação Como a feitiçaria De tentar manipular Os poderes espirituais Assim por diante Cara Nós precisamos Aprender A obedecer Como Abraão Olha aí para quem está do teu lado E diga assim, cara Hoje Decida fazer como Noé E decida obedecer como Abraão Noé fez Aquilo que Deus pediu E Abraão Obedeceu Porque confiou em Deus Nós vemos então hoje, cara Duas Obras de fé A primeira Fazer Nós fomos chamados para fazer Ei Cara, você foi chamado para fazer Você não foi chamado para sentar no banco Amém? E outra parada também Outra manifestação Outra obra de fé Nós fomos chamados para obedecer Mesmo quando não faça sentido Mesmo quando não faça sentido Mesmo quando não faça sentido Sair de tal trabalho Mesmo quando não faça sentido Deixar tal GP E implantar em tal lugar Mesmo quando não faça sentido Obedeça Obedeça Sabe por quê? Porque quando você obedece a Deus Você está Entregue E está sob o controle De Deus E não existe melhor pessoa Para estar no controle Do que Deus Na verdade Amém Sabe, cara Como Noé Muitas vezes Aquilo que Deus nos pede Não faz sentido nenhum Só faz sentido Depois que acontece Lembra que eu falei Que Noé era como uma arca E nós estamos construindo uma arca Como a igreja E sabe O triunfo Triunfo não, né, cara Acho que Noé chorou pra caramba Na real Mas a parada mais louca Com certeza que Noé teve Foi o dia que a água começou a subir E ele ficou lá dentro da arca Falando, pô, ainda bem Que eu fiz E o nosso triunfo é o apocalipse, cara É isso que Noé viu É aquilo que a gente está vendo Lá no final Nós, junto com Deus Glorificado Desafruindo do paraíso De tudo que ele preparou pra gente Pra aqueles que fizeram Entende? Então, tamanha loucura de Noé, cara Seja o tamanho da tua loucura também A loucura de fazer Mesmo que não faça sentido Pra as pessoas que estão à tua volta Mas você viu O noticiário de Deus Né Deus falou pra você que ia chover Então, confia nisso Constrói a arca Outro lance Obedeça a Deus Né Como Abraão Por que que Abraão obedeceu a Deus? Porque ele confiou em Deus Como Paulo Eu sei em quem tenho crido Confia em ti, Deus Então, vou te obedecer Não porque eu acho Que é o melhor plano Eu realmente acho Que aquele cara Aquela menina É uma gatinha E vai me fazer feliz Mas por fim, cara Eu confio em ti, Deus E eu sei que o Senhor Tem o melhor pra mim Amém? Vamos orar? Senhor, eu Coloco, Senhor Nossas vidas Diante do Senhor, Pai E peço ao Pai Que o Senhor nos faça Como Noé Nós queremos fazer parte Ao Pai De algo grande Que é a tua igreja Senhor E construir essa arca Então, Pai Nos dá a atitude Que Noé teve A atitude De encontro O senso comum De encontro ao Pai Talvez até Atiração de sarro Talvez ao Pai As pessoas Falando mal Sei lá Qual é o contexto Que cada um vive aqui Mas que a gente tenha Essa atitude Pra fazer, Senhor Da mesma forma, Senhor Nos dá, Senhor A atitude Que Abraão teve, Pai Eu admiro demais, Abraão A atitude, Pai De obedecer Sem ver nada Sem ver um pingo De esperança Mas mesmo assim Obedecer Sair da terra Fazer o que tinha que ser feito Porque confiava em ti, Pai Nos dá, Senhor A fé de Abraão E nos dá, Senhor A fé de Noé Pra que sejamos, Pai Como Noé e Abraão Nos nossos dias, Senhor Pra que no nome de Jesus Nós possamos estar Na galeria da fé Como eles estão As pessoas possam olhar Pra nossa vida E se admirar Como nós admiramos, Pai Esses dois caras Noé e Abraão Nós pedimos a ti Colocamos nossa vida Diante do Senhor, Pai No nome de Jesus Amém Amém Sai, cara Vale Amém 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 Obrigado.